Me sinto uma criança Tenho a impressão que posso até tocar o céu Se nesse instante eu levantar as minhas mãos Falar com Deus é tão gostoso, é bom demais Pois Ele entende o que diz meu coração E quando eu me levanto então me sinto em paz Recebo forças pra vencer a provação Quando eu ouro, quando eu choro Me sinto pronto pra batalha enfrentar Quando eu ouro, quando eu choro Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Quando eu ouro, quando eu choro Me sinto pronto pra batalha enfrentar Quando eu ouro, quando eu choro Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Quando eu ouro, quando eu choro Me sinto a mão de Deus a me abençoar Quando eu ouro, quando eu ouro Quando eu ouro, quando eu choro Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Quando eu ouro, quando eu ouro Quando eu ouro, quando eu choro Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Eu sinto a mão de Deus a me abençoar Eu sinto a mão de Deus